Olá amigos bem vindos a mais uma sacada de baixo e hoje vamos falar de modos gregos vamos descomplicar um pouco os modos gregos e em particular vamos falar do modo dórico eu gostaria de passar para vocês uma forma que eu costumo trabalhar os modos gregos é uma forma um pouco mais simplificada pois os modos criam muita confusão muitas vezes não quer dizer que essa é a única forma pois os modos têm várias formas de abordagem tá bom mas é uma das formas que se trabalha muito então vamos lá a primeira coisa é que nós não vamos ver os modos apenas como uma digitação muitas vezes a gente trabalha e fixa a ideia do modo grego apenas como uma digitação da escala vejam bem a gente tem aquela a escala clássico desenhozinho né se a gente pensar em dó maior então dó jônio que é o primeiro modo seria assim a escala de dó saindo de dó dó no caso do ré ré dórico né na escala de dó a gente tem muito muito presente essa digitação aqui ó nós saímos a escala de dó da nota ré e vamos do ré até o ré mas muitas vezes ficamos só preso nessa digitação essa digitação e todas as digitações dos modos né os modos são gerados em cima da escala nós estamos vendo hoje os modos da escala maior e essas digitações são muito importantes para gente entender a relação intervalar que cada modo tem com sua escala vejam bem a escala do modo dórico tem os seguintes intervalos né tônica segunda o mi terça menor que é o fá no caso estamos pensando em ré dórico quarta justa quinta justa o si que é a sexta maior essa é uma das notas características desse modo sexta maior o dó que é a sétima menor em relação a ré e a oitava então temos tônica segunda terça menor quarta justa quinta justa sexta maior sétima menor e oitava essa são a relação de intervalos do modo dórico mas vejam bem é aqui que vem a coisa essa digitação nós estamos tocando as notas de dó né ó ré mi fá sol lá si dó ré a partir do ré vejam bem eu não posso tocar também se a gente ficar preso somente essa digitação de dórico a gente vai sempre fazer dórico aí a gente vai improvisar dórico a gente já fica preso essa digitação ou então vem para cá e faz aqui oitava cima ou então aqui né tá bom mas vejam bem se eu fizesse eu saísse desse ré eu vou sair do ré a ré e se eu fizesse assim ó vejam bem eu vim para digitação do dó jônio ó a posição né depois eu me desloquei mas eu não toquei a nota dó mas a nota dó está na escala de ré dórico então eu poderia tocar isso aqui vocês viram que é a mesma coisa ó eu poderia tocar também essas notas assim ó opa eu fui para digitação do mi frígio ó eu toquei só o ré e me desloquei poderia tocar assim também né ó e aí alguém pode dizer não você tá misturando ré dórico com sol mixolídio na verdade eu estou tocando as notas da escala de ré dórico que são notas da escala de dó maior então aonde eu tocar a escala de dó maior quem vai dizer se é dórico é esse acorde de ré menor considerado dórico então o dórico é eu tocar uma escala se ré menor for dórico aonde eu tocar a escala de dó maior sobre ré vai ser ré dórico essa é a grande a a simplicidade que você pode começar a partir de agora pensar o acorde é quem vai dizer o modo se nós tivermos ré menor e a gente pensar que esse ré menor é dórico ele vai ser segundo grau de uma escala então ré menor vai ser segundo grau de quem de dó então você vai fazer a escala maior desse tom original se é que ele vai ser segundo grau de dó você pode fazer a escala de dó em qualquer lugar do braço com qualquer uma das digitações que você conheça por isso que eu gosto de trabalhar muito digitações no braço a partir da nota mais grave a mais aguda por exemplo se eu tenho dó maior eu saio aqui da nota sol aqui nessa posição e para no dó se eu tocar isso aqui em cima do acorde de ré menor eu estou tocando a escala do ré dórico eu posso tocar também essa digitação de dó aqui ó se for em cima de ré menor isso é ré dórico porque eu toquei as notas da escala de dó sobre ré eu não preciso sair sempre da tônica tá bom então e aí eu posso combinar as notas da escala de dó em qualquer local do braço ponto um né então a gente achou agora se eu fizesse esse desenho de ré dórico vejam bem né aqui mas eu colocar o acorde lá menor embaixo vejam lá menor é o sexto grau da escala de dó em relação a dó lá menor é óleo então se eu vou tocar a digitação do ré dórico em cima do lá menor eu vou estar tocando lá menor é óleo quem vai dizer o modo é o acorde sobre o qual você pode estar tocando por isso é modo é uma harmonia modal você não pode pensar vou tocar redórico sobre acordes que estão se movendo uma harmonia por exemplo dois cinco um seis você vai tocar redórico na hora que o acorde vem ré se você tocar a escala tudo a escala de dó mas redórico vai ser enquanto você estiver sobre o ré quando você for para o sol se você tocar a escala de dó sobre sol é só o mixolídio tá bom então quem vai dizer o modo é a sonoridade é o acorde sobre o qual você vai tocar então sobre um ré menor se eu tocar a escala de dó maior em qualquer digitação vai ser redórico e aí abre um leque imenso de possibilidades de trabalho quando a gente trabalha somente com uma digitação mesmo que a gente desloque ela pelo braço você fica um pouco que que preso né que engessado você pode claro trabalhar uma digitação só de forma bastante musical mas você fica preso você tem que ficar fazendo saltos porque você não não faz a ligação se você pensar o modo somente como aquela escala digitação e aí é que que entra coisa você você pensar o modo dórico de ré como a escala de dó maior e você conhecer bem a escala em todo o braço conhecer ferramentas musicais na escala você trabalha de forma muito mais livre e aí alguém pode dizer mas o modo dórico tem a nota si né que a característica mas em qualquer desenho da escala de dó que você tocar vai passar pela nota si então você vai trocar a nota característica que você sabendo disso você pode enfatizar essa nota em cada digitação que você tiver cada local do braço que você tiver você pode enfatizar as notas do modo do acorde que é ré menor você pode tocar a terça menor o fá o si a sexta maior né a tônica e assim por diante e mas você estando livre nas digitações fica muito mais tranquilo vou soltar a base agora tocar um pouco mais só que fica agora livre pelo braço tá bom vamos ver e aí 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 Bem, viram que eu caminhei pela escala toda, né? Estava suando naturalmente. Caminhei por toda a escala de dó, por várias posições. E aí você trabalha muito mais livre em um modo. E você pode fazer esse raciocínio para todos os modos. Você saber qual é a escala que está gerando o modo. Essa é a sacada. Identifique primeiro qual é a escala que vai gerar aquele modo no acorde. Se o modo é dórico, quem vai gerar essa escala é uma escala maior ou um tom abaixo. Se eu tenho ré menor e esse ré menor é dórico, é porque ele é segundo grau da escala de dó maior. Então a escala que vai gerar é uma escala maior ou um tom abaixo, a escala de dó maior. Então você pode tocar essa escala de qualquer forma, tá bom? Se você tiver um modo é óleo. Se nós temos lá o ré menor agora, for é óleo. For sexto grau. Que escala é essa? Ré menor vai ser sexto grau se for fá maior. Então você vai poder tocar a escala de fá maior, tudo que você conhece dela, sobre o ré menor. Você identifica a escala maior que é relativa ao modo e pode trabalhar ela. Se você souber, aí você trabalha também as notas chaves de cada modo. O modo dórico, por exemplo, a nota chave é a sexta maior, a terça menor. Então você pode enfatizar em cada digitação que você conhecer da escala, essas notas, tá bom? Eu vou fazer agora duas frases. Por exemplo, se você sabe que o si é a nota chave em cima, uma das notas chaves em cima do rédórico, você pode trabalhar arpejos que tenham essa nota si, né? Colocar arpejos que tenham essa nota si dentro do seu solo. Por exemplo, o si meio diminuto, ó. Você vai sair do si, ré, fá, lá. Você tem um arpejo de ré menor saindo da sexta. E ele soa muito bem em cima do rédórico. Não é que você tem que tocar só os arpejos que tem o si, mas você sabendo que a nota, que a sexta, por exemplo, é a nota característica, você pode jogar algum arpejo ou então parar uma frase, finalizar uma frase nessa nota, tá entendendo? Que aí você vai dar a cor do modo, independente da digitação que você está trabalhando. Eu vou fazer agora pra vocês duas frases pensadas assim, usando arpejos e também parando nessa nota chave. E vou passar o PDF dessas frases pra vocês. O PDF dessas frases vai estar na lista que eu fiz agora, uma lista de e-mails sacadas de baixo. Vai ter o link aqui na descrição do vídeo, de uma página. Vocês se inscrevem, colocam seu e-mail e você vai receber o PDF dessas frases e também vai ter o link pra uma aula onde eu vou explicar o passo a passo dessas frases. Explicar que ideia tem por trás, o que é que a gente precisa pra criar essas frases, tá bom? Vamos ver as frases agora. Então, recapitulando, o modo dórico você vai pensar uma escala maior ou um tom abaixo, independente da digitação que você estiver. Se você tocar sobre um acorde menor, uma escala maior ou um tom abaixo, você vai estar considerando esse acorde dórico. E aí você trabalha de forma muito mais simples. Por exemplo, se você conhecer a escala de dó por todo o braço, por exemplo, aqui nessa posição, eu sei que eu posso sair o dó aqui do sol. Aqui eu posso sair o dó do lá, né? Outro desenho, outro shape. Aqui eu posso sair do si, ó. Depois do mi, sair da terça ou da quarta ou do fá. Esse é um sistema de cinco shapes, né? Que você pode trabalhar a escala. E aí muitas vezes você também já deve ter ouvido falar nisso. Quando for improvisar, grandes músicos às vezes falam muito isso. Isso é uma coisa que eu discordo um pouco. Dizem assim, em partes, né? Quando for improvisar, esqueça a escala e esqueça os shapes. Vejam bem. Quando a gente diz esqueça os shapes e as escalas, eu acho que a gente... É natural, se você estiver se referindo, aí esqueça o shape ou a escala na forma inicial dela, que é uma forma escalar e linear. Ou seja, um shape desse que é... Só subindo e descendo de forma linear, você quando vai improvisar, você não trabalha uma escala só assim de forma linear. Mas só que pra você quebrar essa linearidade de uma escala, primeiro você tem que conhecer bem ela, a ponto de saber ela em todo o braço e você poder buscar notas, trabalhar ela com intervalos diferentes, quebrando a linearidade. Só que antes de quebrar essa linearidade, esquecer os shapes, você tem que conhecer eles. Muitas vezes os músicos, grandes músicos, dizem isso, mas eles passaram anos estudando. Eu mesmo passei anos estudando os shapes. Hoje eu consigo trabalhar, assim, livre dos shapes, no sentido que eu não preciso trabalhar, não vou trabalhar os shapes só de forma linear. Eu posso trabalhar ele com arpejos, com intervalos e dar musicalidade a ele. Veja. Eu estou só dentro de um shape, mas eu toquei ele de forma não linear. Tá entendendo? Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado quando a gente está mais no início e não absorver tudo de forma literal. Porque uma coisa é eu dizer, não estude os shapes na hora de improvisar. Isso aí eu não acho legal. Você já tem que ter estudado antes. Não pense nos shapes de forma linear ou na escala de forma linear. Aí tudo bem. Tá entendendo? Procure dar melodia a uma escala. Mas muitas vezes você só consegue dar melodia a uma escala se você tiver estudado ela de forma também linear inicialmente. Para depois você conhecer realmente essa escala e quebrar essa linearidade, tocar ela de forma musical. E isso acontece também nos modos. Você pode conhecer a digitação dos modos, mas se você só trabalhar elas de forma linear, você vai estar tocando, vai ficar preso. Então, a importância daí de você conhecer a escala e trabalhar ferramentas que dão musicalidade à escala. Então, é isso, gente. Essa foi a sacada de baixo do modo Dórico. Eu vou fazer agora as duas frases e vou passar para vocês na descrição do vídeo o link para quem quiser baixar o PDF e receber essa aula exclusiva onde eu explico e detalhe essas duas frases. Até a próxima e vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!